Fala, galera do oitavo ano, beleza? Tudo certo aí? Tudo certo com vocês, da família? Tudo mundo bem? De saúde? Isso que é importante, né? Agora vamos estudar um pouquinho, pessoal, pra gente compreender a matéria de história. Vamos dar sequência aí no nosso conteúdo pra conseguir finalizar o trimestre bem, com atenção, com boa leitura, com bom entendimento. Pessoal, é o seguinte, na última aula de história, no último vídeo, aliás, a gente estava falando sobre a independência da América Espanhola. Nós falamos aí da independência da América Espanhola, começamos citando a questão da colonial, do pátio colonial, da exploração dos países ibéricos, no caso, Portugal e Espanha sobre a América, e a princípio, ali, mais fortalecido no ponto da Espanha. Como a Espanha tratava suas colunas? A gente viu que tem influência de Napoleão, quando Napoleão domina a Espanha, as colunas conseguem meio que se rebelar e conseguir ficar mais independentes, mas o principal ponto disso também tem a questão da crise no sistema colonial, que a gente estava falando de uma aula lá na página 444. Vamos voltar pra página 444, entender ponto por ponto, destrinchar e tirar eventuais dúvidas, tá? Qualquer dúvida mais forte, aí vocês podem estar mandando um WhatsApp da escola aí também, que eu vou estar respondendo. E vamos ter um plantão de dúvidas também, já estamos tendo aí, né? Sobre qualquer tipo de problema na aula, pra gente poder esclarecer e deixar todo mundo bem no conteúdo, tá? Pessoal, como eu vinha falando, a América colonial, a América latina, a América espanhola, a gente se utilizando nela, ela tinha dois tipos principais de grupos, os crioulos e os chapetones, tá? Como eu falei, os crioulos não necessariamente tem a ver com questão racial, questão de raça, não tem nada a ver esse ponto. Os crioulos que estamos falando aqui seriam a elite mais rica, mas que não tinha controle econômico da colônia, né? Crioulos seriam os filhos de espanhóis nascidos na América. Então, se cair em uma prova aí, o que é crioulo na questão da América independência da América espanhola? Os crioulos são os filhos de espanhóis nascidos na América, tudo bem? E os chapetones são aqueles que têm o controle político e econômico da colônia, da colônia, no caso, espanhola e da América espanhola, tudo bem? Vamos continuar a entender, a partir desse raciocínio, lá na página 444, o que eles faziam aí, tá? Eu vou continuar no último parágrafo aqui, pra gente passar pra 445, tudo bem? Vamos lá. Então, durante o século XVIII, os domínios espanhóis na América estavam divididos em 4 vicerreinos reinados, né? E 4 catanejerais, ou seja, a América era dividida em setores, em 4 vicerreinos aí, vicerreinados, e 4 catanejerais, por quê? Pra colônia espanhola era muito mais fácil de ministrar, dividida em setores, né? Esses setores aí, esses vicerreinos aí no futuro viram países, tá? Assim como México, por exemplo. A base econômica era a mineração, a agricultura e a pecuária em expansão. Ou seja, a mineração, busca por prata, por outros minérios aí, por riquezas naturais minerais aí, era muito forte. A agricultura plantavam aí cana-de-açúcar, fumo, tabaco, algodão, outros produtos pra levar pra Europa pra vender lá. Muitos nesse termos de plantation, como falamos no Brasil, era o plantation de cana-de-açúcar, né? A palavra plantation, se escreve plantatium, quer dizer o quê? É uma economia monocultura voltada pra exportação. Então eles plantavam aqui pra levar pra Europa e vender lá, tudo bem? Era pra dar muito lucro aí pros ricos europeus, nem tanto pros fazendeiros da América, né? E tinha trabalho escravo também, era muito forte na época. A base econômica era a mineração, já falamos aqui. A elite colonial era formada pelos chapetones e pelos crioulos, como eu falei anteriormente. Esses dois grupos aí, esses dois grupos, esses grupos controlavam a estrutura política e, consequentemente, a população da América Latina. Os crioulos e os chapetones, eles controlavam a economia política da época. O problema é que tinha uma rixa muito grande, uma briga entre os chapetones e os crioulos, como eu vou falar, você vai entender por quê. Dados demográficos indicam que, a maior parte do século XVIII, a população era composta de mais de 15 milhões de pessoas, em sua maioria mestiças e indígenas escravizadas de origem africana. Mestiças seriam pessoas aí que tiveram mistura de etnias, mistura de raças aí na história entre povos ibéricos, povos americanos e povos africanos. Indígenas, escravizadas e de origem africana são a formação do povo da América Latina, tudo bem? Aí você tem um mapa, na página 445, que mostra aí como que era. Olhem na postura de vocês aí, ó, esse mapa aqui, tá bom? Vocês vão olhar e vão ver que, desde o México, lá em verde, em cima, você tem o vice-reino de Nova Espanha, que hoje é o México, mas no passado era o vice-reino de Nova Espanha. Descendo o mapa, você encontra a parte rosinha aí, ó, capitania da Guatemala. Rosinha meio de Lázaro, depois tem um rosa mais fraco embaixo. Capitania Geral da Guatemala, depois você tem a área laranja, vice-reino da Nova Granada, tudo bem? Aí depois, ó, que era composto por Costa Rica, Panamá, Colômbia e Equador. Aí você tem o vice-reino do Peru, vice-reinado do Peru. Você tem a área amarela do Rio da Prata. O Rio da Prata, pessoal, muito forte aqui, porque a bacia do Rio da Prata era muito importante para escoar a produção, né, para chegar até o mar. Então é uma área estratégica da Espanha e o controle dela, tudo bem? A Capitania Geral de Cuba, a Capitania Geral da Guatemala, a Venezuela, a Chile, você vê que são várias áreas aí que tudo que vocês veem no mapa colorido aqui pertencia à Espanha. E essas áreas começaram aos poucos a se rebelar, né, a criar conflitos aí entre chapetones e crioulos, que conseguiam ir ficando independente da América Espanhola. Vamos agora no próximo vídeo, pessoal, fazer mais um vídeo aqui, detalhando mais, continuando embaixo do mapa, tá? Vou dar um pause aqui, vai tomar uma água, né, e no banho quem precisa aí, vamos voltar já falando aqui da parte 2, tudo bem? Pessoal, retornando aqui então, vamos lá, o que sabe o oitavo ano, aula de história, independência da América Espanhola, América Latina, falando dos chapetones e crioulos, logo abaixo do mapa, da página 445, abram aí, vamos começar a leitura pra tirar eventuais dúvidas, tá? Vamos lá, pessoal. Por mais que os chapetones e crioulos formassem a elite colonial da época, havia certa rivalidade entre eles. Como eu falei no vídeo anterior, havia uma rixa, havia um conflito aí entre eles. Pois os crioulos não compartilhavam os mesmos privilégios de chapetones. Como que era isso? Os crioulos até tinham poder financeiro, econômico, mas não tinham poder político, não tinham privilégios políticos, não tinham leis que o protegessem eles aí. Ou seja, os crioulos, eles tinham, digamos que, um atrito com os chapetones, porque eles queriam os mesmos direitos políticos dos chapetones. Só que os chapetones aí, eles tinham mais laços com a Espanha. Já os crioulos eram os filhos de espanhóis, ou pessoas nascidas na América, né? Nascidas na América Espanhola. Então, não tinham tantos laços aí, digamos, com a Espanha. Tudo bem? Esse fato explica o porquê de quase todos os movimentos indígenas da América Latina serem levados por crioulos. Outras características desse grupo é a defesa dos ideais luministas presentes nesses movimentos de emancipação. O interessante ressaltar, pessoal, é que os crioulos, eles quase todos os movimentos que surgiram na América Espanhola de independência, de separação aí da América Espanhola, da Espanha, foram liderados por crioulos. Porque os crioulos aí, praticamente, eles tinham uma base de que eles eram nascidos na América, de que eles pagavam muitos impostos aí para a Espanha, que deveriam ser independentes, serem países livres e fazer comércio com quem eles quisessem. Eles queriam bloqueio, corte do quê? Do pacto colonial, que no Brasil a gente chamava de pacto colonial entre Portugal e o Brasil, mas toda a América Latina era explorada, tinha sistema de exploração aí, e a Espanha pegava as riquezas aí, vendia mais barato na Europa. Ou seja, eles queriam, os crioulos queriam o fim do pacto colonial. Consequentemente, os chapetones não. Os chapetones queriam continuar com seus privilégios, com a sua vida normal, com o seu cotidiano. E por isso houve atrito, né? Como a gente falou aqui, a maioria dos chapetones aí queria continuar, os crioulos queriam a separação, queriam a independência da América Espanhola. E uma curiosidade é que, por que os crioulos aí tinham essa ideia de independência? Eles foram influenciados, pessoal, por um pensamento que estudamos anteriormente, que foi o pensamento iluminista, o pensamento das luzes que falamos, lembra lá de Barão de Montesquieu, dos Três Poderes, falamos a questão dos Três Poderes executivos, legislativo judiciário, falamos da questão do pensamento de Voltaire, falamos do pensamento de Adam Smith, todos esses iluministas aí influenciaram também a vida dos crioulos na América Latina. E lembrando que os Estados Unidos eram um país independente, nesse ponto aqui, desde 1776 aí, já era um país independente, nós temos também a questão da Revolução Francesa também, que influencia muito, então, depois na época do Napoleão, então toda essa história já tinha acontecido recentemente, algumas décadas antes disso que estamos falando agora. Ou seja, a independência da América Espanhola tem sim muita influência do iluminismo, da independência dos Estados Unidos, da parte do Napoleão, que tem influência lá, que Napoleão domina a Espanha, e favoreceu que os movimentos da América Latina dos crioulos fossem mais fortes. Com isso, vários países, várias áreas que eram da América Espanhola, começaram a se fragmentar, a separar, e liderada pelos crioulos aí os movimentos de independência. Esse é o principal ponto a gente ressaltar aí na página 445, tá? Outro ponto interessante aqui, ó. Já nas Antilhas, as lutas pela independência foram lideradas por africanas escravizadas. Antilhas, pessoal, é um conjunto de ilhas na América Central, que ficou sob domínio inglês, dos espanhóis, franceses e holandeses no campo colonial. As Antilhas são conjuntos de várias ilhas, e elas foram lideradas não só por espanhóis, mas também por franceses, ingleses, até holandeses tiveram ilhas dominadas nas Antilhas. Mas o mais forte da América Espanhola, que a gente fala que foi desde o México até o sul da Argentina, foram esses movimentos de crioulos aí, de povos, que queriam independência da América Espanhola, e com muita luta aí, com muito sacrifício ao longo de alguns anos, conseguiram, de muitos anos ali, eles conseguiram aí separar dos chapetones e formar novas nações. Tanto que a maior comprovação que temos disso é que hoje a América Latina, ela não faz parte da Espanha, né, pessoal? A Espanha é um país, a América Latina é outra área. Então temos a Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Equador, México lá no norte, né, na América do Norte. Lembrando que o México é a Espanha da América do Norte, tá, pessoal? O México, do México pra baixo ali, toda essa área ficou falando espanhol, mas independente hoje, com países livres, né, países que têm a sua própria economia e têm a sua própria autonomia. mesmo que alguns com problemas econômicos e políticos aí hoje são países considerados países autônomos, né, países livres. Tudo bem, pessoal? A próxima aula, pessoal, agora, no próximo vídeo, eu vou estar mandando pra vocês um videozinho aí falando sobre a independência do Haiti, tá? O Haiti, ele tem uma história meia parte, porque tem muito a ver também com os escravos lá. A questão dos escravos conseguiram uma grande rebelião e conseguiram uma autonomia aí por um tempo, tudo bem? O Haiti tem muito a ver com a questão da França, né? Vamos falar sobre isso aí, tudo bem? Pessoal, então, paramos na página 445, por gentileza, faça anotação no caderno sobre chapetones e crioulos, isso é importante, anotem aí o que são chapetones, o que são crioulos, o que cada um defendia, beleza? E a próxima aula eu volto na página 446. Obrigado a todos, obrigado a quem assistiu a aula aí, a você, a Luna, aos responsáveis que estão em casa aí, ao pessoal, todo mundo que está vendo aí, que está me assistindo, agradeço de coração e espero que nas próximas aulas a gente consiga dar sequência de conteúdo com qualidade. Um abraço, até mais!